Uma educação básica de mais qualidade nas escolas. Para isso, 500 mil professores vão fazer novos cursos e receber incentivos para ingressar no ensino superior. Virginia é professora do ensino fundamental há 7 anos. Possui apenas o curso antigo de magistério, por isso quer voltar à sala de aula como aluna para fazer o curso de pedagogia e sabe bem das vantagens de aprender mais. Pela questão da aprendizagem mesmo, de se requalificar, de estar renovando os conhecimentos em sala, a gente precisa disso. E oportunidade não vai faltar. As secretarias de educação estaduais e municipais já podem informar ao Ministério da Educação quais as disciplinas necessitam de professores para planejamento de cursos de formação de nível superior. O prazo vai até o dia 22 de outubro. As secretarias planejam essa demanda, organizam, levantam quantos professores precisam ser formados e colocam na plataforma. Olhando essa demanda das secretarias, essa necessidade das secretarias, as universidades, então, se preparam para a oferta desses cursos. As informações das secretarias devem ser enviadas pela internet numa página específica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Com os dados, a CAPES vai planejar os cursos que são dirigidos exclusivamente a professores da rede pública de ensino que estejam em sala de aula. A ação faz parte do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. Criado em 2009, o plano já formou mais de 62 mil professores em 91 instituições em todo o país. As metas são nós alcançarmos os cerca de 500 mil professores que não têm formação superior. Em fevereiro de 2013, os professores interessados poderão se candidatar. Eles vão passar por um teste de seleção e só após aprovação, vão iniciar o curso superior no segundo semestre do ano que vem.